Ele tinha uma coisa da invenção muito grande. Ele propunha coisas no meio do caminho e ele era meio histriônico às vezes. Quando ele queria convencer a turma, ele inventava um jeito até de andar para criar um movimento hipnótico para passar a coisa. O meu jeito era diferente. Eu não tenho nada de teatral. Mas o dele era muito comedido, não é que ele fosse um ator. Ele sabia como fazer. A coisa do corpo no Flávio era muito importante. Sempre foi. Inclusive, em algumas aulas, ele dava antes uma espécie de relaxamento para não ter nenhuma tensão no desenvolver da aula. Ele tinha uma comunicação imediata. Imediata. Para começar, o próprio vocabulário, isso a gente combinava muito bem. Não tinha nada de acadêmico. Quer dizer, qualquer coisa, qualquer explicação, era dentro daquilo que a gente imaginava que fosse o vocabulário dos alunos. Então, não tinha nenhum pedantismo, nada. A comunicação ficava muito fácil. E toda vez que fosse necessário, assim como ele, eu também usava umas metáforas. E isso criava um ambiente... E ele era muito dedicado. Quando ele dava aula, ele dava aula mesmo. Quer dizer, o aluno era a figura principal. E, às vezes, ele recrutava alguns alunos para algum trabalho que não era nem escolar para ajudá-lo. Então, é uma coisa, assim, importante para esse aluno participar desse processo. Ele fazia uma espécie de preparação. As aulas, assim, que havia alguma coisa a mais, ele preparava. Então, se a gente desse um trabalho X, qual era o primeiro exercício? Táctil. Que não tem nada a ver com visual, né? Ele queria que os alunos sentissem, na hora de pegar alguma coisa, qual era a diferença entre pegar uma pedra e um punhado de areia. Porque isso ele jamais poderia fazer através de um desenho. Tinha que ser através de um outro tipo sensorial. Quer dizer, despertar o conjunto de sensações. Então, quando ele visse uma pedra, isso interferia de uma certa forma. Ele ia lembrar, não sei em que nível de inconsciência ou consciência, esse tipo de experiência. Isso ele gostava muito de fazer. Tinha uns exercícios de relaxamento, porque a tensão muscular atrapalha. Então, os alunos ficavam menos preocupados com o êxito do trabalho. E aí a coisa melhorava muito. Porque aparecia um lado que eles nunca tinham experimentado. Esse era um outro tipo de exercício, que não é nada curricular, né? E inventava coisas. Completamente fora do contexto. Teve um ano em que se alugou um ônibus e fomos fazer uma entrevista com os 30 alunos ao Sacrinha. que estava no auge, né? Quando nós chegamos lá, não estava o Sacrinha, estava o Abelardo. E os alunos ficaram fascinados. Porque quando aquele homem, formal e tal, entrava no palco, era o Sacrinha. E era um intuitivo. Isso é que o Flávio foi e levou os alunos para ver isso, né? Ele sabia como seduzia um público. Parecia uma coisa grotesca e tal, mas ele seduzia, né? E acabou com aquela coisa requintada que achava que isso estava educando. Era uma coisa kit para ser kit mesmo, sem discussão. Então, era um outro lado, que os alunos... Não, não é. Um aluno que entra numa faculdade de arquitetura, ele tem um ideal quase que aristocrático, né, da coisa. Ele foi mostrado, não é? Como é que é? Como é que pode ser também? Então, tinha umas coisas, assim, completamente fora do que, habitualmente, era feito numa faculdade de arquitetura.